Cintura de Bola Ela tá gostando, vendo os manos se envolvendo Tá todo mundo olhando, ela subida e descendo Vai, vai e mexe Senta na vara, cai em mim de boca nessa festa muito louca Vai, mexe Senta que tá dura, quebra em cima e embaixo é a dança da cintura Ela tá gostando, você também Vai um alô pros manos que não pagam pra ninguém As mina no embalo, já sabe o que fazer Quebra em cima e embaixo fazendo os manos gemer Vai, mexe Senta na vara, cai em mim de boca nessa festa muito louca Vai, mexe Senta que tá dura, quebra em cima e embaixo é a dança da loucura Vai, mexe Senta na vara, cai em mim de boca nessa festa muito louca Vai, mexe Senta que tá dura, quebra em cima e embaixo é a metaleira da cintura Chega de conversa, eu quero ver quem me segura Porque a moda agora é essa, é todo mundo na loucura Pode requebrar, vem pra mim, vem de ladinho Quebra o corpo sem parar, pode vir que eu tô facinho Vem minha topozuda, quebra pro seu cachorrão Porque ninguém me segura e pode vir que eu dou pressão Ela tá gostando, vendo os manos se envolvendo Tá todo mundo olhando, ela subida e descendo Vai, mexe Senta na vara, cai em mim de boca nessa festa muito louca Vai, mexe Senta que tá dura, quebra em cima e embaixo é a dança da cintura Ela tá gostando, você também Vai um alô pros manos que não pagam pra ninguém As mina no embalo, já sabe o que fazer Quebra em cima e embaixo fazendo os manos gemer Vai, mexe Senta na vara, cai em mim de boca nessa festa muito louca Vai, mexe Senta que tá dura, quebra em cima e embaixo é a dança da loucura Vai, mexe Senta na vara, cai em mim de boca nessa festa muito louca Vai, mexe Senta que tá dura, quebra em cima e embaixo é a metaleira da cintura Ela tá gostando, você também Vai um alô pros manos que não pagam pra ninguém As mina no embalo, já sabe o que fazer Quebra em cima e embaixo fazendo os manos gemer Vai, mexe Senta na vara, cai em mim de boca nessa festa muito louca Vai, mexe Senta que tá dura, quebra em cima e embaixo é a dança da loucura Vai, mexe Senta na vara, cai em mim de boca nessa festa muito louca Vai, mexe Senta que tá dura, quebra em cima e embaixo é a dança da loucura Uh! Dá-lhe cintura Vem, 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 vem,